Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Fenicídeas é a chuva de meteoros que está ocorrendo ao sul. E é uma chuva de meteoros do Hemisfério Sul. É só nossa. Quando vai começar? Já começou. Então fique atento para ver meteoros. Chuva de meteoros. O pico é neste dia 6 de dezembro. E mais, a lua está saindo da fase nova, deixando o céu mais escuro e mais propício para ver meteoros. E mais ainda, no começo da noite, a lua já está cepondo e brilhando pouco. E ao oeste, longe do sul. Ou seja, a lua não vai ofuscar os meteoros. Não desta vez. Um dia passou pela órbita da Terra o cometa 289P barra Blampen e deixou por aqui rastros de detritos e poeiras. É o que cometas fazem. O cometa C barra 2021, Leonard, também está fazendo isso. Só no caso de Leonard, o único planeta que vai cruzar a órbita traçada por ele será Vênus. Então, a chuva de meteoros causada por Leonard será em Vênus. Cometas fazem isso mesmo. Ao se aproximarem do Sol, o gelo que está no cometa começa a derreter. É gelo sujo. Gelo sujo é gelo que contém impurezas como poeiras, pequenos fragmentos metálicos ou fragmentos rochosos. O gelo derrete e essas impurezas ficam em órbita do Sol, no espaço, sem sair da trajetória do cometa. A Terra passa por esses detritos e o céu noturno e escuro fica enfeitado com riscos de fogo. O cometa 289P possui um período de 5,31 anos. Ou seja, a cada 5,31 anos, ele volta a visitar o periélio, que é o seu ponto mais próximo do Sol. Olha onde está o cometa agora, quase alcançando o afélio, que é o ponto da órbita mais longe do Sol. O cometa 289P deverá voltar em 2025 para reforçar a chuva de meteoros Fenicídeas, que está ficando fraca. O legal desse cometa camarada é que o periélio dele é aqui na órbita da Terra mesmo. Quando o cometa voltar para o periélio, a Terra estará pouco mais de 90 graus distante dele. Em novembro de 2035, o cometa estará apenas 0,09 unidades astronômicas da Terra. Anote aí, cometa 289P para novembro de 2035. Vai ter live. Agora você vai ver a chuva de meteoros Fenicídeas. Preste atenção para não perder no dia 5, assim que o Sol se pôr. Se tiver Sol por aí, aqui anda nublado. Até acabou o racionamento de água. O pico da chuva é dia 6. Mas por que esperar? Assim que escurecer no dia 5, procure pela consideração de Fênix, nome da minha calopsita. Fênix fica ao sul. Não procure pelo Cruzeiro do Sul. Ele ainda não nasceu. Aqui na minha latitude, o Cruzeiro do Sul está nascendo depois das 11h30 da noite. É Fênix mesmo. Procure o sul. O sul fica à direita de onde o Sol nasce. Ou à esquerda de onde morre. Morre não. Onde se põe. Você verá no início da noite duas estrelas em destaques ao sul. Uma mais embaixo. Aqui é Canopus, a alfa da Karina. Deixe Canopus aí mesmo. Olhe um pouco mais para o alto e à direita. Você verá outra estrela brilhante. Tem bastante estrelas no sul. Mas você tem que prestar atenção apenas das mais brilhantes, que são estas duas. A estrela ao alto é Akenai. É alfa também. Só que na consideração de Erídano, Fênix fica acima dessa estrela. Olha o pássaro aqui. Essa dica serve para o início da noite, pois a Terra gira e o céu parece girar. Conforme vai ficando mais tarde, Fênix vai se movendo para o oeste, em forma de círculo. Veja. É a Terra que gira em volta de seu eixo. Veja o eixo do sul celeste. Às duas e cinquenta da manhã, Fênix começa a se pôr, pelo menos para mim, ficando abaixo da linha do horizonte. E o pico da chuva de meteoros vai acompanhando o passarinho. Não se preocupe se você não conseguir localizar a consideração de Fênix. Basta olhar para o sul celeste e você verá os meteoros assim que explodir a chuva. A chuva poderá ocorrer a qualquer momento, desde o início da noite até três horas da manhã. Pois mesmo a consideração se pondo, ainda pode ser possível ver os meteoros que riscam o céu em radial. Na minha opinião, o melhor horário para observar será por volta das oito horas da noite, que é quando a chuva está mais alta no céu, ficando mais brilhante. Uma boa chuva para você caçar meteoros, sem ter que ficar a noite toda olhando para o céu. Pois ela começa no início da noite. E conforme vai passando depois da meia-noite, a chuva vai ficando mais difícil de ser vista. Vale lembrar que não é possível saber o horário exato da chuva. Ela é imprevisível. Logo, temos que ter paciência. Somente os mais pacientes e observadores é que tomaram chuva. Tomaram, não. Verão a chuva. Os meteoros desta chuva poderão serem vistos até a noite do dia 9 de dezembro. É uma chuva de meteoros muito variável. Como está no Emissário Sul, é pouco estudada, infelizmente. E por isso temos poucos dados sobre ela. Seus meteoros variam de 0 a 100 meteoros por hora. Em 2025, o cometa volta e reforça a chuva novamente, chegando perto dos 100 meteoros. Fique atento olhando para a consideração do Fênix ou para a estrela Akernar. Meteoros não avisam a hora que vão riscar o céu. E termino alertando você que chuvas e meteoros dificilmente são vistas de dentro das cidades. Procure um lugar escuro. Quanto mais escuro, melhor. Só não vale se trancar dentro do quarto e apagar a luz. Espero que este vídeo ajude você a ver a chuva de meteoros Fênix Cílias. Deixe aqui seu poderoso like. Inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. E fui! Inscreva-se no canal para ver mais vídeos. Interessante que o sol nasce e depois se põe. Já que Antônio nasceu é morrer aqui.